Vamos lá para a questão de hoje, pessoal, acompanha comigo a questão diz assim, considere os seguintes operadores, exponenciação, comparação de igualdade, módulo, resto da divisão. Assinale a lista dos símbolos que, respectivamente, apresentam esses operadores no Python, letra A, B, C, D e E, com vários operadores sendo exibidos. Então, lá, pessoal, nós temos que usar o Python, nesse caso do que ele pediu, primeiro para fazer exponenciação, depois para fazer comparação de igualdade e depois para realizar o que a gente chama de módulo ou resto da divisão. Quais são os operadores que a gente realiza essas operações específicas? Quais são os símbolos que a gente utiliza? Vamos ver isso na prática do próprio Python? Então, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou abrir a tela do meu Python para vocês enxergarem aí, e nós vamos começar com a ideia da exponenciação, certo? Olha só uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Se vocês colocarem, por exemplo, 2 asterisco 3 no Python, como eu estou fazendo ali, 2 asterisco 3, só um asterisco, pessoal, é multiplicação. 2 asterisco 3 significa 2 multiplicado por 3, que deu o resultado 6, como vocês podem observar ali na imagem após eu pressionar Enter. Agora, se eu quero exponenciação, então eu vou usar duplo asterisco. Acompanha comigo agora, vou colocar 2 asterisco asterisco 3. Quando eu coloco 2 asterisco, quer dizer, duplo asterisco, ele entende que eu quero exponenciação, e não mais a multiplicação tradicional. Portanto, 2 asterisco asterisco 3 significa 2 no expoente 3. E 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2, que dá 4, multiplicado por 2, que dá 8. Então, se eu pressionar Enter agora, percebe que o resultado foi 8, como vocês podem observar ali. Olha a diferença, 1 asterisco é multiplicação, e duplo asterisco é exponenciação. E é o primeiro tipo de operação que a questão pediu. Então, já sabe que duplo asterisco é a exponenciação. A outra operação que a questão pediu é a operação de comparação de igualdade. Se eu só colocar um sinal de igual, significa que eu quero atribuir algo a uma variável, por exemplo. Agora, se eu botar duplo igual, dois sinais de igual em sequência, isso significa comparação de igualdade. Vou dar um exemplo bem claro. Se eu colocar 2, 2, o sinal de igualdade, sinal de igualdade de novo 3, eu estou pedindo para comparar se 2 é igual a 3. 2, observa, 2 igual, igual 3, 2 iguais, certo? 2 igual, igual 3 aqui no Python, significa que eu quero comparar, eu estou perguntando 2 é igual a 3? E aí, quando eu dou Enter, o Python me responde falso, quer dizer falso. Ele analisou essa comparação que eu fiz entre o 2 e o 3, onde eu perguntei 2 é igual a 3, e ele disse falso, não é igual a 3. Agora, 2 não é igual a 3. Agora, se eu colocar 2 igual, igual 2, percebe que agora eu também usei duplo igual, só que agora eu estou pedindo para ele comparar 2 é igual a 2, e aí, quando eu der Enter, ele me responde true, que significa verdadeiro. Olha que interessante, então, duplo sinal de igualdade é a comparação de igualdade, onde eu pergunto aqui para o Python, olha, 2 é igual a 3? Ele diz falso. Depois eu perguntei 2 é igual a 2? Sim, true, verdadeiro. Mas para fazer essa comparação de igualdade, eu vou usar dois sinais de igual, duplo sinal de igualdade, porque se eu usar um só sinal de igual, é a atribuição, que normalmente a gente usa para atribuir um valor, por exemplo, a uma variável, certo? Bem, vamos continuar a nossa historinha aqui do Python, e agora, pessoal, eu quero falar sobre o módulo que retorna, o que a gente chama de resto da divisão. Vamos a um exemplo bem simples de entender, quer ver? Se eu colocar, por exemplo, 12, 12, e aí eu coloco o símbolo de porcentagem, porcentagem 4. O que significa esse 12, o símbolo de porcentagem 4? O símbolo de porcentagem permite retornar o que a gente chama de resto da divisão, o módulo aqui, o resto da divisão. Se eu pegar 12 dividido por 4, qual é o resto dessa divisão? É zero. Então, se eu pressionar agora Enter, percebe que o resultado foi zero, porque 12, sinal de porcentagem, 4, significa que eu quero o resto dessa divisão. 12 dividido por 4, o resto é zero, que é o que ele me mostrou ali. Agora, e se eu fizer o seguinte, se eu colocar 11, 11, símbolo de porcentagem 4, eu estou pedindo qual o resto desta divisão, qual o resto da divisão de 11 dividido por 4? Bem, 11 dividido por 4, o resto é 3. Então, se eu pressionar Enter agora, percebe que o resultado foi 3, porque 11 dividido por 4, o resto dessa divisão é 3. 12 dividido por 4, o resto é 0, mais 11 dividido por 4, o resto é 3. Então, para retornar o resto da divisão, nós usamos o sinal de porcentagem, como vocês puderam observar aqui nesse exemplo prático. Então, pessoal, agora, de fato, nós já podemos voltar lá na questão para dar a nossa resposta. A questão dizia, considere os seguintes operadores. Assim, exponenciação, comparação de igualdade e módulo, isto é, o resto da divisão. Assinale a lista dos símbolos que, respectivamente, representam esses operadores no Python, quer dizer, dentro da linguagem Python que nós utilizamos aqui. Como nós vimos, exponenciação é o duplo sinal asterisco, o que, por enquanto, deixa como resposta possível a letra B, C e D. Depois, comparação de igualdade é duplo sinal de igualdade, não é só um igual, não. É duplo sinal de igualdade. O que nos deixa como resposta possível, então, só a nossa letra B de Brasil, porque ele quer respectivamente. Então, o primeiro era exponenciação, duplo sinal de asterisco. Depois, comparação de igualdade, duplo sinal de igual. E, por último, ele pede módulo, isto é, o resto da divisão, que é o sinal de porcentagem, que nós temos como resposta. Então, aqui na letra B de Brasil, perfeito. Duplo sinal de igualdade e exponenciação. Desculpa, duplo sinal asterisco, duplo asterisco e exponenciação. Duplo sinal de igualdade e comparação de igualdade. E o sinal de porcentagem é justamente o módulo, é o resto da divisão. Então, B de Brasil, sem dúvida nenhuma, a resposta e o gabarito dessa nossa questão.